O que está acontecendo com José Manuel Lopes? O nosso querido Flaco Lopes, artilheiro do Palmeiras, um dos artilheiros do Palmeiras na temporada e no Campeonato Paulista, está virando opção, né? Mas antes de a gente falar disso, eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E não se esqueça de seguir a gente no Instagram e no TikTok também, que é Jornalismo Alviverde também, então vai lá, não fique de fora de nada o que a Sociedade Esportiva Palmeiras está fazendo. Bora para o vídeo? Vamos para o vídeo. Nosso querido Flaquito, ele provavelmente está sendo sacrificado, né? Ele foi titular no Campeonato Paulista porque o Hendrick estava com a seleção pré-olímpica lá, estava disputando aquele quadrangular todo maluco, que ainda o Brasil conseguiu ficar de fora, né? Parabéns, Ramon Menezes. Mas não vamos falar disso. O Flaquito, ele virou opção porque o crescimento do Rony é muito grande, o crescimento do Estevon é simplesmente um absurdo, e acabou sobrando para o Flaco. Não dá para você tirar o Hendrick, o Hendrick tem que bater metas, está nos últimos dias dele de Palmeiras, nos últimos meses ali de Palmeiras. Então, o torcedor palmeirense quer ver o Hendrick jogar. Eu acho que no segundo semestre o ataque pode ser Felipe Anderson, Flaco Lopes e Dudu e o Rafael Veiga no meio. Então, o Flaco, ele só está esquentando o banco para outro. Então, daqui a pouco ele vai assumir a titularidade, daqui a pouco ele vai voltar a ser titular, ou vai ser uma opção, né? Vai ver o que o Abel Ferreira vai poder fazer, o jeito que o Abel vai conseguir mexer no time do Palmeiras para o Flaco entrar. Eu acho espetacular o desenvolvimento que a gente está vendo do Flaco Lopes. Chegou, quando chegou no Palmeiras, chegou um jogador cru, chegou fazendo gol, mas a gente via que faltava gestos técnicos. Hoje, a gente já vê um jogador mais pronto, um jogador que erra menos, erra um gol ainda com o pé, erra um gol, mas erra muito menos. As assistências, um jogador que está amadurecendo mentalmente e no seu jogo, está dando assistência, está mostrando o que ele mostrou lá no Lanús, que pode ser um falso 9, pode ser um 9, pode jogar até de meia. Então, o Flaco é muito polivalente e vai ser espetacular para a temporada. E você, comenta aí, você acha que o Flaco tem que ser titular? Não importa, tem que deixar o Flaco jogar e deixar o Hendrick no banco? Ou deixa esses últimos meses aí do Hendrick no Palmeiras e deixa o Flaco esquentando o banco ali para outro sentar daqui a pouco? Então, comenta aí e agora, como sempre, tamo junto, é nóis e avante palestra!